Boa noite, o meu nome é Reginaldo, tenho 32 anos e moro em Rio Doce, Minas Gerais. O que eu vou contar pra vocês aconteceu agora, no carnaval de 2019, e eu não estou nem aí se vocês vão ou não me chamar de doido. O que me importa é que eu sei que isso aconteceu e eu tenho prova. O meu primo Robson, que estava comigo naquela noite de pesadelo. Era domingo de carnaval e nós estávamos entediados por não ter muito o que fazer por aqui. Então, combinamos de ir até São Domingos de Prata, que fica mais ou menos uns 80 quilômetros daqui, porque o carnaval é considerado excelente. Como sabíamos que não iríamos encontrar nenhum outro lugar pra ficar, resolvemos levar barracas. Pra poder ficar por ali e descansar entre uma folha e outra. Eu tenho uma moto potente, sou um bom piloto e tenho consciência de que moto não é brinquedo. Portanto, não bebo quando vou pilotar. Em ocasião nenhuma faço uso de qualquer substância química, ou seja, eu não uso drogas. Estou dizendo isso para que fique bem claro que aquilo não foi um delírio, tampouco uma alucinação. Foi muito real e aquilo transformou a minha maneira de ver a vida e acreditar que o sobrenatural existe e que o inferno é real. Robson e eu resolvemos que sairíamos de nossa cidade ao meio dia. Isso daria tempo para chegarmos em São Domingos de Prata, ainda durante o dia, e procurarmos um bom lugar para poder armar a barraca, caso não encontrássemos nenhuma pousada ou lugar para ficar. O trânsito estava bom, todo mundo tranquilo. Um dia bonito e nós estamos cheios de plano para o restante do domingo e os outros dois dias de festa. A viagem foi tranquila e chegando lá, não podia entrar na cidade com nenhum tipo de veículo, porque a cidade fica toda reservada para a festa, que é muito famosa na região. Assim que chegamos, nos apresentamos para algumas pessoas e começamos a interagir com o pessoal da cidade. Eu fui perguntando se eu encontraria algum lugar onde poderíamos armar a barraca e guardar a moto. Um rapaz muito legal que havíamos conhecido ali, nos disse que sua casa era próxima e que poderíamos deixar a moto lá, já que no estacionamento correríamos o risco de ficar sem ela, pois não tinha a vigilância adequada para o local. Aceitei sua oferta e disse que pagaria a diária da garagem, mas ele não quis e ainda nos ofereceu pousada em sua casa. Mas isso já era demais, não queríamos abusar da boa vontade dele. E depois, a sua família poderia não gostar daquilo, afinal éramos estranhos ali naquele lugar. Fomos até sua casa, nos apresentamos para sua família, que nos recebeu muito bem. Deixamos a moto na garagem e fomos dar umas voltas na cidade, para conhecer o local, pois até então só conhecíamos a fama do local. A noite caiu e a cidade começou a encher mais do que já estava cheia. Era gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito e era tudo muito bonito. Conhecemos muitas pessoas durante a festa e ficamos sempre perto desse novo amigo, pois apesar de ser uma amizade recente, ele já era muito educado e estava sempre nos mostrando algo novo. Era como se fosse um guia turístico em meio àquela festa gigantesca. Enquanto nós estávamos andando, conversando e curtindo a festa, observei uma moça muito bonita entre a multidão. E o curioso é que eu já havia passado por ela várias vezes em meio à multidão. Eu achei estranho, porque havia milhares de pessoas ali, e a probabilidade de se encontrar com a mesma pessoa na mesma noite, mais de uma vez, era praticamente impossível. A não ser que estivéssemos juntos e eu nem sabia quem era aquela moça, eu não sabia nada dela. Por ser a primeira noite que estávamos ali, eu optei em não beber muita coisa, porque eu estava em um lugar estranho e no meio de milhares de pessoas desconhecidas. Eu sou muito sistemático, gosto de observar bem as coisas ao meu redor. Tomei duas caipirinhas e entre uma conversa e outra, eu vi aquela moça me observando. E o Guilherme, o que é o nosso amigo anfitrião, também viu o que estava acontecendo. E já me disse de cara, Reginaldo não se aproxime dela, é problema na certa. Eu perguntei por quê, e ele me disse que rapaz nenhum ali na cidade se aproximava dela, porque havia boato de que ela não era uma mulher normal. Ele me disse que ela não era moradora da cidade, mas morava bem próximo ali da região, e que todos que se envolveram com ela tiveram problemas. Eu deixei aquilo para lá, e continuamos a curtir a festa. O dia estava raiando, quando resolvemos descansar um pouco. Fomos para a casa do Guilherme, e ficamos deitados ali na garagem, descansando o corpo, e dormimos um pouco. Sua família é muito gentil e hospitareira, e seu pai nos convidou para fazermos as refeições com ele, mesmo a casa estando cheia de parentes. A essas alturas, não tínhamos nem como recusar, pois eles diziam que eu não aceitaria e entenderiam como uma desfeita de nossa parte, e nós não estávamos ali para isso. Durante o almoço, estávamos todos no quintal almoçando, e conversando. Quando o pai do nosso amigo perguntou se estávamos gostando da cidade, dissemos que sim, e nesse momento, o Guilherme disse a ele, que aquela moça estava me seguindo na festa, e seu pai me disse a mesma coisa que ele havia dito antes, manter distância dela. Aquilo me chamou a atenção, e eu perguntei para ele o que havia de errado com ela, e ele me disse que mesmo ela não sendo dali da cidade, todos na região sabiam que ela tinha a fama de virar lobisomem, e que todos que se envolveram com ela, desapareciam de forma misteriosa. Mas, como era filho de fazendeiro, os casos eram sempre abafados. Eu agradeci seu conselho, e disse que me manteria distante dela, e assim fiz, porque não fui ali para arrumar problemas, e sim para me divertir. A noite chegou, e fomos para as ruas novamente mais relaxados que na noite anterior. Estávamos conversando e tomando umas bebidas, quando de repente a minha cerveza acabou, e eu disse para os meus amigos que estavam ali, que iria buscar mais. E quando cheguei na barraga de cervejas, fui abordado por essa moça, que veio muito gentil e faceira puxando conversa comigo. Eu não vou negar para vocês, ela era linda, e tinha um olhar hipnotizante, e estranho ao mesmo tempo. Ela veio com uma conversa de que estava me observando, e queria me conhecer melhor, mas como já havia dito, eu não estava ali para arrumar confusão, e sim me divertir. E sabendo da fama daquela moça, eu não queria chegar perto dela. Eu disfarcei, e quando deu para ela dizer a verdade, eu cheguei até a dizer a ela, que eu era gay, para ver se ela desistia da ideia, mas ela não arredou o pé dali, e disse que queria me conhecer melhor de qualquer jeito. Mas eu disse a ela que não, que eu estava ali só para me divertir, e que eu não queria nenhum tipo de envolvimento com mulher nenhuma daquele lugar. Fiquei até meio chateado para ser mal educado com a mulher, mas eu não iria correr o risco de saber o que se diziam na verdade. Quando eu estava saindo com a cerveja na mão, ela segurou meu braço, e me disse, se você não quer me conhecer por bem, me conhecerá por mal, e você não vai gostar. E me soltou. Eu não acreditei na força daquela moça, ela quase quebrou meu braço, com uma única mão. Aquilo era inacreditável. Durante o resto da noite, eu a via pelos cantos, me olhando, com um olhar de ódio, e aquilo me incomodou muito. Mas eu tentei não focar naquilo, porque o meu intuito ali era distrair a mente, e fazer novos amigos. Até o momento, estava dando tudo muito certo. Vamos para casa mais cedo, e no dia seguinte, durante o almoço, estávamos conversando, e eu comentei com o pai do meu amigo, o que havia acontecido. E ele se mostrou um tanto preocupado. Eu disse a ele, que ficaria tudo bem, porque nós iríamos embora naquela tarde, e portanto, aquele mal entendido, ficaria por ali. Antes de irmos embora, demos uma volta na cidade, e por volta das 18 horas da tarde, resolvemos pegar a estrada. Era o horário de verão, e chegaríamos cedo em casa, para poder descansar para o dia seguinte. Despedimos do pessoal, agradecemos a hospedagem, e saímos de lá, com promessa de regresso, assim que fosse possível, pois fizemos boas amizades naquela cidade, principalmente naquela família, de pessoas tão calorosas, e hospitaleiras. Para sairmos da cidade, tivemos que passar pela praça, e qual foi minha surpresa, ao ver aquela moça ali. Ela me olhou com tanto ódio, que meu corpo arrepiou tudo. Dei graças a Deus, de estarmos indo para casa, porque eu não gostaria, de ver aquele lugar, nunca mais na minha vida. A volta estava bem tranquila. Apesar de alguns engarrafamentos, e eu não gosto de ultrapassar as perigosas, então, fomos respeitando o trânsito, e sem estresse. Mas depois de ver, que demoraremos muito mais, que o tempo previsto, resolvi pegar um caminho secundário, um ataque, para chegarmos em casa. Pegamos o ataque, em Vargem Lunda, e seguimos tranquilamente. Já estava começando a escurecer, e o clima estava bem agradável. Parei no acostamento, para o Robson se aliviar. E nesse momento, tive um pressentimento ruim, ao mesmo tempo, que vi algo se movimentando no pasto, que tem ao lado da estrada. Eu achei que fosse um bezerro, mas, por via das dúvidas, pedi para o Robson se apressar. Ele ainda riu da minha cara, perguntando do que eu estava com medo. Mas antes que eu respondesse, nós ouvimos um rosnado, e eu não quis esperar para ver o que era. Liguei a moto, e saímos rapidamente dali. Mas aquele ser nos acompanhava dentro do pasto. Eu acelerava, e aquilo me acompanhava lado a lado. Eu não acreditei naquilo. Como um animal conseguia acompanhar uma tenezi 7666 cilindradas? Para quem conhece moto, sabe como é veloz uma máquina, dessas? E eu nunca soube de animal nenhum, que conseguisse acompanhar uma moto, em toda a minha vida. Aquele bicho, me acompanhou o mato adentro. E de vez ou outra, dava uns grunhitos. Eu parecia um porco doido, e o cheiro daquele bicho, era horrível. Parecia a carniça de animal podre, que ficava na chuva e no sol. Era um cheiro muito podre. Eu não olhei muito para aquilo, porque se eu não queria correr o risco, de sair na estrada, ou cair da moto. Mas o Robson disse, que os olhos do bicho, eram amarelos. cor de fogo, e que ele tinha dentes pontiagudos, e funcinho de porco. Mas corri em pé, feito gente. Houve um momento, em que quase derrapei no cascago. Mas graças a Deus, consegui manter o equilíbrio, e a velocidade. porque se parasse, com certeza, aquela fera nos atacaria. Mas confesso, que quase me desesperei. Quando já estava chegando no trevo, que dá na estrada da minha cidade, aquele bicho, deu um salto na frente da moto, para o outro lado da estrada, e sumiu no matagal escuro. Mas eu só parei em casa, e fui desdescendo da moto, e gritando ao meu pai, que veio às pressas, e ver o que estava acontecendo. E eu disse a ele, tudo o que acabara de acontecer. Depois de ouvir tudo com atenção, meu pai disse, que aquilo era um lobisomem. Então eu disse a ele, o que aconteceu lá no prata, e o que o povo disse da tal moça. E meu pai me afirmou, que era ela sim. Ela veio me seguindo, a gente por dentro das matas. E nessa hora, eu me lembrei do que ele disse. Se você não quiser me conhecer por bem, você o fará por mal. E eu gelei a espinha. Agora, aquela fera, sabe onde moro. E na última lua cheia, ouvi uns uivos aqui perto de casa. E eu nem quero pensar na ideia de ser ela. Mas meu velho disse que sim. Porque antes desse episódio, nada de anormal acontecia por ali. Entrei em contato com o pessoal lá da cidade, e contei a eles. E o pai do Guilherme, também acha que ela me seguiu até aqui. E acha que estou correndo risco, de ser atacado quando estiver desprevenido. Mas depois disso, eu ouvido andar sozinho. E a noite, quando saio, estou sempre armado. Já pensei em ir até lá, procurar o endereço dela, e pedir para os seus familiares a deterem. Mas, se não for uma boa ideia, talvez eu consiga mais problemas do que estou tendo. Esse assunto é comentado apenas com as pessoas da família, e alguns poucos amigos, para que não cesamos motivo de chacota. Mas eu não sei quando esse pesadelo vai acabar. A única certeza que tenho, é que estou vivendo momentos dignos de filmes de terror, só que real e apavorante. Muito obrigado por contar minha história, e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.